E aí a praia tá embaçada, olha esse sol mano, olha esse sol. Tamo junto Menor, só de boa? E aí, tá bom, show? Marcha? É nóis ou não tá? Só curtindo aí? É, a gente vê só de contrário. Oh, tamo junto, esse sol aqui é embaçado né? Ó que top! E aí Menor? E aí tudo bom? Só de boa, só de boa, hein? Só de boa, só de boa. Só curtindo a praia? Só curtindo a praia mas minha tia. Só tia? Oi, tudo bom? Deixa eu chegar pra tua pai. Solteira? É sim. É solteirinha? Uhum. Solteira, solteira? Solteira, solteira. Penta pra lá, eu quero te gravar, pra onde se pode? Praia bonita hein? Oi? Pode gravar, tudo bom? Tô triste aqui, solitária. Tu moro aqui? Moro, sou de Paraipaba. Você tem esse olho? Ai, tenho, foi pro papai e mamãe que fez. E falar nisso, você é gato viu? Meu Deus. Nos vídeos você é lindo, mas pessoalmente é muito mais lindo. Com todo respeito, você é perfeito. Olha aqui o corpo desse homem. Não, não acredito. Tá vendo o menor? Você já recebeu uma cantada desse jeito já? Não, ainda não. Tu tá sofrendo pelo quê? Ah, eu tô triste. Porque tem um rapaz que eu tô afim dele. Eu tô muito solitária, muito triste. Eu não sei o que eu faço. Me ajuda. Tô muito triste. Eu tô afim do rapaz da vida, da rapaz. Seguinte. Quem é essa cara que ela quer? Mas o cara não quer ela? O cara não me quer, ele não me quer. Mas vamos fazer uns filmes. E aí menor, tá bem? Eu quero ele, eu quero ele. Não, não. Tu tá solteira. Eu sou solteirista. 100% solteira. 100%. A procura de um amor. Meu Deus do céu. É o seguinte menor. Escuta. Você me acompanha, né? Eu vou levar tua tia. Espera, vai. Eu vou até ensinar aqui. Eu vou levar tua tia. Pra dar um beijo no menino. Conhece? Não dá um certinho? É. Não, não vai não. Por quê? É muito feio. Por quê? Eu quero ele. Não. Na realidade tu vai fazer uns ciúmes pro outro cara. Não vai fazer uns ciúmes menor. É. Eu vou, eu quero ele. Eu quero ele. Mas ó. Só um beijinho menor. Só um beijinho. Só um beijinho, um beijinho. Calma menor. Tá doido? Vem cá, deixa eu falar um negócio. Porra de família. Tu joga Free Fire? Jogo. Eu te dou um codiguinho. Se você liberar isso. Pois pronto. Pois pronto. Código vizinho, macho. Código vizinho de 100. Pronto. Então fica de boa. Chega ali, tá tudo certo. Peraí menor. Dá volta aqui. Vou resolver um problema. Vamos lá, vamos lá. É o seguinte. 100% solteira. 100%. E o cara tá te vendo ali, né? Tá, tá. Nossa. O cara tá de olho, meu Deus. Agora eu tô feliz, tô feliz. O cara tá de olho. Você conhece aquele cara da onde? Eu conheci ele. Já bati o olho e já me encantei. E ele não quis te dar moral? Não quis me dar moral. Quem que é o cara? É de... É? Aquele ali. É de boné branco? Acho que ele me acompanha. Chega aí. E aí, pai? Eu acho. Vocês são de onde? São de Tianguá. Que que é isso? É aqui perto? Tianguá perto é só de Fortaleza. Fortaleza? Que bom, pai? Tranquilo. Seguinte, pai. Chama você pra fazer ideia. Você acompanha o canal? Eu tô. Vamos fazer assim. Cachorro. Não. É o seguinte. É isso que eu queria saber. Peraí, peraí. Não, 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 não. Peraí que eu tô conversando aqui. Tô desenrolando. Conheci uma pessoa ali que ela gostou de tu, pai. Ela quer te dar um beijo. Na hora. Não? Não dá rola, não? É feio, é má. Beleza. Peraí que eu já resolvo isso aí. Então tu não quer? É isso mesmo. De boa. Relaxa. Vem cá. Tô triste, tô triste. Tô muito triste. Não, não, relaxa. Tu vai chegar. Um beijão, um beijão. Um beijão. Um beijão. Porque é o seguinte. Ele cai só em golpe. É? E as meninas ficam de pum, pá, não vai, pega nele, usa o hype dele e não dá um beijão. Você vai pegar ele distraído e não dá um beijão. E vai pegar ele assim. Ele menos esperar, né? É um beijão. Pronto. Vamos lá? Eita, vamos. Meu nome, fica aqui que essa cena tu não pode mostrar pra sua família. Fecha o olho. Fechou? Beijão. A gente chega beijando. Mata aí. Eita. Eita. Assim do nada? Assim? Oi? Hoje é assim, Toguru. Meu chapéu de paia. Ó, Toguru. Que pé tu é agora? O quê? Escondido, escondido. Vai logo. Vai logo. É teu sonho, hein? É meu sonho. É o sonho de dar um beijinho? É o meu sonho. Exato. Deixa eu falar um negócio pra ele. Toguru. Vai. Vai. Puta. Tu leva a bota de várias moedas. Na hora de tu chegar na pessoa, tu corre. Chega nela e beija gostoso. De língua? De língua, pai. Vai lá. Vai pra lá, menor. Fecha o olho. Vai pra lá, menor. Vai realizar meu sonho. Ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tem que ser assim. Com licença. Então faz o barulhinho. Quero ver o barulhinho do beijo. Quero ver o barulhinho do beijo, então. É isso aí. Seu seguiu. Calma aí. É agora. É agora. É agora. Vai, porra. Ah, tá assim queimando. Oxi. Ai, que delícia. Porra, porra. Que dança. Pera aí. Pai, dá um beijo gostoso, porra. Assim que eu vou... Oxi, tem o fogo do sataná essa mulher, viu? Vai logo, homem. Tu não queria, pai? Vai logo, homem. Devagarzinho. É muito bruto, doutor Hugo. Mulher bruto, olha. Vai logo, homem. Isso aí tava mando pra eu, né? Seguinte, agora também eu me enraivei. Você vai ficar com a gente até a noite. Vai mandar o menino embora. Menino. Tchau, pai. É teu filho? Não, meu sobrinho. É meu filho, 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 meu sobrinho. Dá abenço pro papai. Dá abenço pro papai. Dá abenço pro papai. Vai embora, macho. Tchau. E tu vai ficar com nós na noite. Hoje eu não vou lavar a boca, não. Vai, vai. Não, vai tomar um cachocinho pro papai. Cachocinho pro papai. E agora também me enraivei, pai. Hoje eu vou beber. Eu nunca bebi, viu? A paraipaba sabe que eu não bebo, mas hoje eu vou beber. É tua missão cuidar dela hoje, pai. Ei, pai, deixa eu falar um negocinho com ele aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. De modo de tempo vou despejar o leite. De modo de tempo despejar o leite. Tu não quis, bobão, lá. Falei pra você que era coisa certa? Só tu não crinhal, abenço. Tu é doido, né? Dá uma roupinha pra ela, né? Eu acho que ela... Ela? É. Um beijão deles. Dá uma cachaçinha para o amigo. Deixa ela doido. É. É o seguinte, pai. Chega no véio ali. Fala, véio, me empresta cem real ali pra eu comprar uma flor pra ela. E ele pega? Vamos ver lá. Ô, mas é errado. Ai, uai. Tá bem, gente. Hoje ele dá pé de sol. Não conhecia, não? Estou prestando do senhor. Diga aí. De cem contas pra uma flor. Comprar o quê? Uma flor? É. Uma flor? Pra dar pra molhar ali. Você vem conseguir, na hora. Emprestar, empresta na hora. Estou com o meu... Você é de zabumba, não? O quê? Zabumba. Você quer azabumba? Eu vou tocar pandeiro, o quê? Você é fome? Fica essa bumba. Mas se você quiser os cem contas, ele empresta na hora. Cadê, pai? Mostra de cem contas. Eita, meu parecido. Você é meu camarada. Vai, vai. Vai, vai. É pra comprar uma flor mesmo? Pai, vai lá. Leva pra tomar um sorvete. Leva pra lá. Já faz um conteúdo pro seu canal também, pai. Vai lá, vai lá. O Toguro me colocou ela na minha mão e é isso, pai. O conteúdo é esse. Fechou. Já iniciei essa porra aí. Quero ver se você... Isso, isso. Sem contas. Eu tenho esse encontro pra gostar, ó. Título do vídeo. Toguro me deu sem contas pra conquistar ela. Fechou, fechou. Fechou? Hoje é seu dia, pai. Hoje é fogo. Hoje tem desencaiado. Nem que eu cheguei aqui, pô. Não tirei a mão do prego, porra. Vai, pai, macho. Não tirei a mão do prego. Menor! Tá esperando o quê, Menor? Vai só pro... Só pro... Eu te dei o código, Menor. Ele mandou dez contas. Pede mais vinte contas pra nós dar pro Menor. Pô velho. Agora pede pôr vinte contas pro cara da paranguejo aqui, tá vendo? Pai, ele só acaba liso. Não, não. Prestando de vinte contas, senhor. Eu pedi o seu, velho. Não, mas que é de uma flor. Mas que é de uma flor. Vai com parte. Você deu uma flor. Uma flor? É, eu vou pro. Porque é muito caro a flor. Não sou do caralho. Vinte contas pro meu filho ali. É de pensão. Vinte ou dez? Eita, pai, tu tava... Vou fazer igual o Juninho. Juninho fala assim, né? Puxa, você vai pra deixar. Vem ali, rapaz. Tu quer vinte logo? É, pô. A gente tá achando mais de vinte contas, senhor. São vinte. Cinquenta, cinquenta. Deve pra menino. Vai dar cem reais pro menino lá. Cinquenta, cinquenta. Cinquenta, cinquenta. Dá uma cinquentinha. Puxa, toma. Nossa, o que você não me deu. Agora ele tem que... Ele tem que falar pra... Vai ganhar cinquenta reais, mas ele tem que falar pra família que não aconteceu nada. Ó. Vou lhe ajudar. Agora você não diga pra ninguém o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui vai ficar aqui. Fechou? Fechou. Ó quanto eu vou dar a tua. Qual foi a última vez que você ganhou cinquenta reais, menor? Nunca. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu dei de cinquenta. O que você vai fazer com esse dinheiro? Fala. Vou dar pra mãe pra comprar alguma coisa pra lá pra dentro de casa. Fechou. Eu faço um bom proveito de cinquenta contas, viu? Vou dar... Vou comprar alguma coisa pra... Vou dar pra minha mãe pra ver pra ela comprar alguma coisa lá pra dentro de casa. Mas por quê? Tá faltando um? Não. É porque ela tá sem trabalho, tá sem empregada e aí a pessoa ajuda ela que não pode, né? A gente pega ela. Deixa eu falar aqui com o mundo rapidão, tá? Cheguei. Agora eu aguardo, cinquenta. Não perca, não. Vou dar mais de cem pro menino aí. Fechou. Fechou? Pronto. E a viagem da mulher deixa pra ele? Não, a mulher vai ficar com mais mal, né? Bote o cachaça carangueiro ali embaixo. É isso. Vai ser outra boa pra você. Gostei de você, não sei, viu? Gostei dessa suplicidade. Você foi verdadeiro. Você nem um momento pensou dizer, não, vou comprar de bala, vou comprar uma bola. A gente não tá fogando. Você nem um momento pensou nisso. Você pensou logo na sua mãe, viu? Eu vou lhe ajudar. Eu gostei do jeito que ele falou. Ele tocou muito. Ele falou da mãe. Eu vou dar mais cem a você. Sério? Sério. 150 reais pra você. Meu Deus. Fechou? Obrigada. Dá mais cem. Não, não. Chega aqui, pai. Deixa eu falar outra coisa. Vou dar mais cem pro Deus daqui a pouco. Você viu como você conquistou, né? Sem precisar fazer nada. Sem precisar. Sem precisar. Eu sei quanto amanhã, viu? Fiz uma boa cem. Fecha o cem pro da mãe pro menino. Fechou? Fechou. É nóis, menor? Viu? Amanhã. Amanhã, pai. Relaxa. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos aproveitar. Olha o sorriso da Tianga agora. Sobe com a tia lá pra casa lá. Apresenta a casa. Inicia o vídeo aí que eu quero ver se você é desenrolado. Oxê, Toguro. Hoje você vai molhar o biscoito, pai. Vou de pé pra lá pra cima. É, pai. Vai conhecendo o menino, né? Fechou. Então vai. Puxa aí o vídeo já. Fala o que o Toguro fez. Rapaziada, acompanha o canal do menino que ele vai desenrolar agora.